Olá pessoal, estamos novamente nos cursos da Cisprodente, para mais um vídeo para vocês. Hoje eu não vou fazer o trabalho duro, não sou de jaleco, eu trouxemos um convidado especial, o Kérisson Benvenuti. Kérisson é técnico em prótese dentária, 25 anos, proprietário do Labem, laboratório de prótese bem concentrado de Curitiba, e veio conversar hoje um pouquinho conosco sobre Acuperna, que é a nossa entrezadora e trocalizadora, um novo lançamento Cisprodente. Então, deixem a vontade com vocês e eu volto ao final para conversar um pouquinho mais. Vamos lá pessoal, obrigado Carol. Eu que agradeço. Agora vamos começar aqui com a fase da trocalização, do começo ao fim. Então pessoal, aqui eu vou fazer como se fosse recortar o palato, usando o Acuperna, para em vez de usar o recortador de palato, certo? Então eu vou usar a troca de caderno de seis aqui, como é que você corta aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A nossa cabeça corta tudo lá. 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 Se você quiser aumentar a velocidade, agora você pode aumentar também. Aumentei pro 2. A velocidade maior do trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês os resultados muito fortes. Assim como eu falo, é tudo trabalhando apoiado. E tenho esse corte. O corte fica lisinho. Mas, pelo fato, depois, na hora de eu encaixar na sequência, talvez eu chegue aqui no silicone com o troquel. Certo? Agora eu vou começar a troquelização. Olá, pessoal. Agora nós vamos começar a fase da troquelização aqui na máquina Copérnica. A primeira coisa é estabilizar a minha placa base na base da Copérnica. Agora eu vou fazer ela aqui. Deixa ela bem firme. Vou estabilizar a minha modelinha aqui. Deixa ela bem firme. Deixa ela sempre ir na linha mediana pra um meio da placa, pra não manter o nome de 14. Então, eu vou dar uma máquina aqui. Agora eu vou fazer a estabilização do nome dele. Então, agora eu perfurei ele aqui e perfurei a placa breta. Certo? Agora eu vou estabilizar ele nesse outro lado. Agora eu vou estabilizar ele nesse outro lado. Certo? Agora eu vou perfurar somente a placa breta. Certo? Certo. E vou colocar o primeiro de estabilização aqui também. E daí eu tenho o meu modelo e ele vai travar aqui, certo? Agora nós vamos começar a fazer os troquéis verticais. Então eu tenho que estabilizar primeiro o meu modelo aqui, perfurando a maca branca. E depois eu vou fazer o meu troquel de gaveta com os rasgos aqui, vocês vão acompanhar, certo? E aí eu vou fazer mais um aqui na região do camo ar. E aí eu vou fazer o meu modelo aqui. E aí eu vou fazer o meu modelo aqui. E aqui também eu já venho com o furo certo. na altura eu quero me não passar para não pegar a broca na parte metálica da máquina então eu travo ela aqui se eu extravar e deixar ela mais baixo você pode ver que a broca vai passar e vai pegar no metal então eu posso deixar na altura certa já calculando aqui já travo ela aqui e aperto ela que ela não vai passar disso então ela vai perfurar exatamente como eu quero a quantidade certa da placa certo? Entender? e agora eu vou fazer o corte do meu troquel do meu troquel de gaveta agora sim eu vou fazer a troquelização dos rascos aqui certo? eu vou colocar a broca de 6mm nesse troquel nós vamos usar apenas 3 bloca só essa é a fila para fazer de alturação essa de 6mm para fazer o rasgo do corte do troquel de gaveta vocês vão acompanhar agora e o disco de corte depois para a gente cerrar o troquel então agora pessoal depois que eu fiz a perfuração no vertical agora eu vou fazer o corte do meu troquel de gaveta para ele sair assim então primeiro eu vou centrar a broca eu venho aqui no meio de centrar aqui para mim saber que eu vou ter que cortar ele na diagonal as posteriores sempre assim região de ebular eu corto ele mais nessa posição horizontal mas agora eu tenho que fazer um corte diagonal na região de pré-ebular então para mim cortar depois no disco eu tenho que saber que a posição é sempre visualizar pela vestibular para vocês não cortarem para ele ficar errado depois é como se fosse fazer o troquel normal então pela vestibular eu visualizo aqui está em uma posição legal, bem adequada então eu vou travar a minha broca agora eu vou fazer a perfuração rasgo nesse sentido aqui então primeiro eu vou travar a máquina para entender o que é fazer o corte depois eu vou travar ela aqui para ela não se movimentar porque agora eu não posso estragar esta etapa não posso cortar errado tem que dar tudo certinho então eu travo ela aqui dos lados travo ela aqui e não vou ter nada onde mexer nela ela vai estar bem estabilizada aqui ela não mexe nada aqui está travada também e aqui também ela não vai mexer, certo? então agora eu vou fazer o rasgo dele vou trazer o meu modelo para cá como aqui eu já tenho ele travado eu posso destravar este lado aqui para eu poder trazer o meu modelo para cá quando eu bater aqui eu vou fazer o meu corte aqui, certo? então vamos lá aí a gente vai deixar livre para eu trazer o vou carregar para cá Bom, então aqui, olhando, já está estabilizando lá Já peguei e fiz o corte O arrasco dele aqui Eu posso ir até mais aqui Se quiser, posso ir, posso fazer um corte mais estreito Posso também Mas aqui é independente Não se preocupe com isso Que isso aqui depois, a outra resina azul aqui no caso Ela vai completar Ela vai completar isso daqui Depois vocês vão acabar entendendo melhor Certo? Vou tirar essa rebarminha que ficou aqui Com os simples misturizinhos você já tira isso daqui Vou deixar ele bem certinho Agora vou fazer o segundo pré-molar Vou tirar essa também Vou travar a máquina aqui também Aqui eu ainda quero fazer o corte Aqui eu vou deixar livre pra mim poder trazer o corte da placa Vou fazer o segundo pré-molar E como eu fiz esse, eu vou fazer uma larga também Trava a máquina também Pra uma montação desse movimento Agora vai fazer o corte Agora vai fazer o corte E também daqui a pouco E também daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Todos os movimentos que a máquina faz Tá? Movimento de corte Movimento de corte, perfuração Os movimentos que ela me traz Pra que que eu posso utilizar essa máquina? Além do troquel Então já tenho meu modelo estabilizado Já tenho a perfuração dos meus troquéis Aqui já tenho o corte com a rasga do troquel de gaveta Então agora eu vou pegar e soltar ele daqui Eu vou ter ele aqui Já tenho a perfuração Os cortes, os rasgos Eu fiz um menor e fui aumentando o tamanho Pra vocês verem como que eu posso fazer Eu posso vir mais pra cá, mais pra lá Eu posso deixar, pegar o corte da broca mais em cima Pra deixar ele mais largo Também posso Isso independente Posso pegar a parte mais fina Ativa da broca Posso pra deixar o rasgo mais fina Também posso Só vou tirar aqui Com essa rebardinha aqui Normal Agora eu vou estabilizar os pinos do troquel Então eles tem dois tamanhos de pino Esse daqui seria o pino pra estabilização E também eu vou usar ele Para o troquel de gaveta Porque ele é longo Certo E também tem o pino curto Que é pra mim usar no vertical Então aqui eu só vou Vocês podem ver que ele tem a cabeça achatada Ele é curtinho Então eu só vou pegar e colocar ele aqui na minha base Ele entra direitinho Porque ele é o mesmo tamanho da broca fina Então eu estabilizo ele aqui Mais um E venho colocar ele na placa branca Vamos fazer ver que ele tem a cabeça diferente do outro E agora eu vou levantar o outro E agora eu vou levantar o meu troquel daqui Deixando ele aqui Certo? Eu tenho ele na minha altura aqui E tenho ele com esse espaço Esse espaço que agora eu vou preencher com a resina azul Pra deixar ele assim Certo? Vamos lá? Então primeiro eu coloco ele Centralizo ele aqui no silicone Esse silicone aqui Eu posso usar ele por várias vezes Tem o encaixe certinho da placa aqui Às vezes acaba sobrando Por causa do corte da placa Eu posso completar isso aqui com uma massinha A massinha de modelar Que também faz parte da de epóxi Posso pegar uma massinha de modelar Pegar mais quatro E vedar aqui Eu pego ela e vedo assim Só pra resina não passar pra baixo Eu vou passar de um lado e do outro não Pra vocês observarem depois se ela passar Como é fácil de tirar Eu vou vedar desse lado e do outro lado eu vou deixar Então aqui eu tenho um pouquinho só de espaço aberto Mas eu vou deixar talvez no impasse E aqui eu perdi Mas se ela passar não tem problema Depois a gente consegue tirar Bem fácil E agora eu vou colocar Centralizá-lo aqui na central da silicone E aqui você tem que cuidar Pra não deixar o troqueado também ficar assim Porque eu estabilizei só de um lado Do outro ele tá livre Então sempre Quando eu vazar a resina Eu sempre vou segurar ele batendo aqui Certo? Então agora eu vou manipular a outra resina azul Pra gente colocar na estufa Pra daí continuar a tua organização depois Ok? Valeu! E aí pessoal Agora depois do tempo certo Depois do recomendado da resina Eu vou tirar ela daqui da Da estufa Vou desmontar ela daqui Vou tirar o silicone Isso aqui é uma revendida por baixo Eu vou tirar pra facilitar isso aqui Vou tirar o silicone pra ficar aqui no meio Então tem o meu modelinho aqui Certo? Agora a gente vai soltar ela daqui Pra fazer a papelização Então aqui é só pra vocês Visualizarem como invadiu, né? Então agora eu vou soltar Vocês podem ver que ela solta bem fácil Eu invadiei bastante Onde um lado Aonde eu coloquei a A massinha pra vedar E aonde eu não coloquei Ela tá bem invadindo Então Pra soltar Ela não bruda nessa placa branca É de fácil a remoção E aqui é onde O detalhe troquelo Então pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Eu troquei a broca de 6mm Pela fina Então aqui na própria copérnica Já tem Pra segurar o mandril dela Pra você fazer a troca da broca E aqui você vai Fazer a troca dela Soltando Trocando a broca E apertando ela aqui de novo Esse daqui é um outro Mandril que veio pra você colocar A broca mais fina Que é o mandril de 6mm Também que você encaixa A broca fina aqui Então como eu já troquei Agora a gente vai fazer a perfuração Do Do trocado de gaveta Então volto com ele aqui No modelo de novo Com o modelo aqui na base De novo Mas se tiver solto Eu posso trazer aqui Mas se ele não tiver para nada Trago ele aqui Eu junto com o copinho Eu trago ele no plano horizontal Mas como agora Eu vou ter que serrar Eu vou ter que perfurar O meu trocado de gaveta Então eu vou trabalhar com ele Nesse sentido aqui Tá? Então agora Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer A perfuração Para colocar O pino longo Tá? Então aqui vocês vão ver Que eu posso deixar ele Vem paralelo Vou trabalhar com ele solto Trabalho com ele aqui Solto Aqui E aqui também Tá tudo solto Tá tudo destravado Então pra mim Deixar ele bem paralelo Aqui eu tenho Não tenho como fazer errado Porque eu vou visualizar Onde eu quero fazer Essa perfuração Se eu deixar ele torto Eu tenho a visão Bem certinha Da onde eu fiz o rasgo Se vocês estão conseguindo Acompanhar aqui Então aqui eu tenho o rasgo E tenho como ver Aonde eu vou fazer Essa perfuração E onde eu tenho que cuidar também Eu não posso colocar O meu pino muito embaixo Porque eu tenho que compensar Esse espaço da plaquinha Tá? Então a plaquinha tem Esse perfil aqui Que é o encaixe Pra mim colocar Ali no centro da Copérnica Então eu tenho que fazer A perfuração Sempre No eixo Do meio Pra cima Não abaixo Senão eu vou perfurar aqui Pra fazer o meu troqueado de gaveta E ele vai acabar pegando O meu pino guia aqui Na hora de eu colocar ele Se eu perfurar muito embaixo Então ele vai entrar Ele vai ficar dentro da placa Na verdade Eu tenho que deixar ele fora da placa Então eu vou perfurar ele mais em cima Ok? Agora eu vou fazer a perfuração Então como eu já tenho ele No paralelo aqui Eu vou abaixar ele Pra mim deixar ele bem Bem certinho Pra mim poder serrar ele depois Num plano que ele saia Então eu vou deixar ele bem paralelo aqui Vou fazer essas três perfurações aí Aqui já tá paralelo Então agora o que eu vou fazer Eu vou pegar e travar A minha máquina Olha aqui de novo Trago ele aqui E os outros eu posso fazer isso Depois bem tranquilo também Agora eu vou travar ele aqui Agora eu vou travar ele aqui do lado também Pra nada mexer Tá bom, tá bem travadinho Esse copinho aqui vira também Mas o meu modelo tá firme Não vou deixar ele em algum lugar nenhum E agora eu vou fazer A perfuração dele aqui Então sempre trago ele um pouquinho mais pra cima Tá bem? Mas tem aqui que traga ele também E aí Agora eu vou deixar ele aqui E aí 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 Então aqui eu também vou mostrar para vocês, se eu quero fazer a perfuração, às vezes um pouquinho mais para cá, de um lado para o outro, eu tenho esse opcional aqui também que é em micros, aí você pode trazer, está vendo, ou mais para cá ou mais para cá, daí eu mudo a direção, então eu não quero trazer a perfuração, assim como no corte também, ou para trás ou para frente, então eu trabalho aqui e aqui, mas quero direcionar tanto um lado quanto o outro. Agora eu vou fazer outra perfuração. E agora eu vou para o outro. E agora eu vou para a outra perfuração. Aqui sempre vou visualizar para ver se ele está no paralelo. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para frente. E agora eu vou fazer um pouquinho mais para cá. Só para vocês visualizarem aqui, estou trazendo bem aqui, só para me conferir de novo aqui. E agora eu vou fazer um pouquinho mais para cá. E agora eu vou fazer um pouquinho mais para cá. E agora eu vou fazer uma última perfuração. Feito isso. Agora eu vou pegar e vou soltar ela daqui, eu tenho ela perfurada aqui agora, e eles passaram para onde ficar a perfuração, ele passou bem entre essa parte da plaquinha e essa altura aqui, então tá bem legal a perfuração, certo? Agora eu vou soltar ela daqui e vou fazer o quarto de torquelo. Então pessoal, agora eu vou soltar, tirei da basezinha, agora eu vou soltar ele aqui. Aqui eu vou soltar com a chave porque eu não estou sem o meu martelo. Eu solto ele até o final para evitar aquele fraturo aqui, então com bastante cuidado aqui. Soltei, então aqui eu tenho os pinos verticais e aqui os de gaveta que agora a gente vai fazer o corte deles para seccionar os trocais de gaveta aqui. Aí depois que eu vou colocar o pino em cada um deles aqui, certo? Esse acabamento, esse acabamento aqui na plaquinha, onde fica aqui, para mim tirar com a bisturi é um pouquinho ruim, porque essa parte da placa não fica lisinha, que nem fica aqui, aqui ela não gruda nada, então até ela saiba isso. É um pouquinho mais difícil, o que eu faço lá no laboratório? Pode ser levar ele ao recortador de gesso, depois passar uma lisinha d'água, ou você não usa aquelas borrachas de acabamento em resina, que tem a preta, a verde e a amarela. Eu uso a preta e a verde, já dá um acabamento legal e vai ficar brilhante como está a placa aqui, certo? Agora eu vou posicionar para a gente cortar, valeu? Agora pessoal, como eu já soltei da minha basezinha, eu vou pegar esse acessório que vem junto com a copérnica para mim fazer o corte do troquel. Aqui eu posso usar ele desta forma, só mais aqui. Ele usa essa mais fininha aqui. Eu posso travar ele aqui. Ou se não, eu posso também, quando eu tenho os troquéis muito perto, eu tenho os preparos muito perto um do outro, eu posso pegar e virar ele de ponta cabeça e encerrar o meu troquel desta forma também. Eu vou seccionar ele aqui também. Pode ser feito desta forma? Pode também. Só que não esqueça que você tem que visualizar o preparo que o dentista está te dando. Nesse caso, você sabe que ele está bem tranquilo e favorável. Então, eu vou prender ele aqui. Deixa ele bem travado, bem firme. Para que ele não solte daí. Agora deu para fazer a exceção. E outra coisa também, eu vou mudar a posição do braço e mudar a broca de uso. Agora eu vou ter que cortar com o disco, para também mudar a posição da máquina aqui. Aqui eu vou trabalhar com o braço dela articulado desta forma. Eu vou trabalhar com o disco diamantado, um disco normal, né? Diamantado normal do corte. E aqui eu vou trabalhar com o meu mandril aqui, para não travar e travar o disco aqui. Vou selecionar certinho que eu vou trabalhar com ele só nesta posição aqui do corte. Então, agora aqui como eu já virei a máquina, posicionei o disco. Vou abaixar um pouquinho mais aqui. E já vou visualizando aqui, para vendo que eu quero fazer o corte. Vou enfiar ele um pouquinho. Travar ele aqui. Já tenho a segurança de fazer o corte só neste sentido. Tem ele travado aqui. e depois vou deixar o corte só video do corte mesmo. Vamos lá. 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 Solta de novo e vai fazer o último corte. 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 Agora eu posso soltar o troquel daqui. Então, agora o pessoal que eu já tenho o troquel todo ele separado. Agora eu vou soltar ele aqui. Então, o troquel vertical seria isso daqui. Você pode ver que ele fica bem justo. Dá para tirar ele fica bem... Então, essa justaposição aqui que a de epóxi dá com a placa é muito boa. E vai fazer isso daqui. Aí fica bem justo. Então, quando a resina vaza por baixo dela, unindo essa e soltando da base da boquinha branca... Aí você fomentou. Aí você fomentou. Aí você fomentou. Então, agora eu vou soltar o troquel. Então, agora eu vou soltar o troquel. Então, agora aqui pessoal, eu vou posicionar o pinu guia. A mesma coisa no segundo. A nossa super bom dele improvisada. Nós estamos aqui no estúdio da Cisprudente. Vem para o terceiro maiorzinho aqui. Vem que ele tem os três posicionados, ó. Certo? Aí para ele ficar bonitinho o acabamento aqui, eu pego e faço assim, ó. Esses dois troquéis foram feitos lá. Então, eu pego e coloco um pouquinho de dura lei. Aqui é só para dar esse acabamentinho, ó. Para ficar bonitinho. Para não ficar aparecendo só o pino ali, ó. Fica fácil você tirar. E colocar o troquel de gaveta. Assim como o troquel vertical também, ó. Vai ficar bem, bem justo, ó. Aqui eu tiro o vertical e tiro os de gaveta. Certo? Ok? Então, pessoal, mostrando para vocês aqui, ó. Vou tirar o troquelzinho da gaveta. O primeiro pré. O segundo pré. E a primeira pré. E a primeira pré. A segunda pré. A segunda pré. É só cair no crédito nos próximos vídeos. Ele é o nosso consultor técnico. Ele ainda está bastante presente com a gente. Não esqueça de curtir o nosso site na internet. No Facebook. O nosso canal no YouTube. De conferência e promoções no e-commerce. E as novidades no nosso blog. Sorrisos e Arte.com.br Valeu, pessoal. Obrigado, Doutora Carabin. Obrigado pela confiança do pessoal aí da Assistora Dentro Dental. E logo, logo, vou aparecer com mais novidades. Técnicas exterânicas, enceramento, cera, resina. Enfim, precisamos acompanhá-lo do passo a passo comigo aí. Valeu? Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol.